Estamos de volta, pessoal, para mais um vídeo no canal, galera, seguinte, hoje eu trago para vocês aí um mod muito especial aí, um mod que contém o Sonic aí no Mario Kart 8 Deluxe, beleza, galera? Totalmente jogável aí, e detalhe, com a voz do Sonic, nós vamos conferir, eu fiquei todo bobo quando eu consegui colocar o mod, só que até então eu só tinha conseguido o mod apenas com o Sonic, né, o personagem do Sonic, mas a voz ainda estava com a voz do Metal Mario, mas agora a gente conseguiu aí aplicar a voz do Sonic aí, confere só, muito bacana, galera, aí já está com o carrinho do Sonic, vou usar essas rodinhas padrão, e ali, ó, a mesma coisa, o paraquedas ali, a asa delta dele aí do Sonic, beleza, muito bacana isso, eu achei muito, uma sacada muito da hora esse mod aí, beleza? Vamos jogar aqui, ó, esse troféu aqui, vamos testar aqui um pouquinho para vocês conferirem, e aí, galera, como é que está o Sonic? Jogável, parece que é uma coisa original da Nintendo, né, os caras são top, os caras fazem um trabalho excepcional aí, muito bacana, beleza, vamos ver o que a gente vai arrumar aqui com o Sonic, ver se ele corre mesmo, ver se ele é bom mesmo, beleza, já conseguimos sair no turbo, Já conseguimos sair no turbo, Deixa o casco de proteção, né, Pô, tentei acertar a Isabelle, mas não consegui não, ó, Vamos lá, Sonic, muito bacana, galera, muito da hora mesmo esse mod, e eu quis trazer isso, esse mod no canal, porque eu sei que a galera que é inscrito aqui no canal, a maioria gosta do Sonic, Então eu falei, não, eu preciso trazer no canal aí, mostrar a galera esse mod, que é muito perfeito, cara, algo muito da hora, Ah, apertei o coisa, apertei sem querer, Posso acertar ainda, E você vê que adicionaram várias falas do Sonic, né, Não é uma ou duas, não, são várias falas, Vamos lá, Sonic, Vamos lá, que agora é a reta final, Boa, garoto, Boa, garotão, Vambora, Tá aí, vambora, vambora, tá na reta final, Primeirão? Primeirão, né, o Sonic, né, galera? Muito da hora, cara, Sonic em primeiro lugar aí, Vamos jogar a próxima aqui, A gente conferir se a gente consegue ganhar o primeiro lugar mais uma vez aí, Agora aqui uma pista do Game Boy Advance, E é algo que poderia ter acontecido, né, galera, é, A Nintendo poderia ter tentado colocar o Sonic tranquilamente no jogo aí do Mario Kart, Porque temos aí o Olimpíadas do Mario e do Sonic, Temos o Sonic disponível no Super Smash Bros. Então, se a Nintendo quisesse, com certeza ela conseguiria colocar o Sonic aí, no jogo do Mario, Mario Kart. Pô, filha da mãe, cara, Filho da mãe, hein, Jogar uma bomba lá na frente, ah, joguei errado, Bora, vambora, 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 Sonic! Não dá mole não! Nossa, quase que ela me atirou, hein, Quase que me acertou, hein, Tô na reta final, hein, Tá na reta final, hein, galera. Beleza, acertei. Acertei, hein, ó. Será que ganhamos mais uma? Será que vamos ganhar mais uma? Só falar, né. Hora de tirar o 10. Hora de tirar o 10. Terceirão. Infelizmente, eu escorreguei na lama, galera. Mas ainda somos líderes. Com 25 pontos. Eu vou sair aqui. Vou adicionar aqui um novo modo aqui pra gente conferir o Sonic no modo batalha aqui, beleza? Beleza? Vou botar aqui o modo batalha. Vamos com o Sonic. Deixar padrão mesmo. E vou botar aqui batalha de balões aí. Beleza. Deixa eu ver aqui uma pista aqui. Bem bacana. Acho que essa daqui do Luigi, né? A mansão do Luigi é bem da hora. Vamos escolher ela aqui. Muito bacana, mas... Deixa pra mim o seu feedback aí, galera. O que vocês acharam desse mod aí? Tá bem bacana. Eu vou... Vou procurar mais, pesquisar melhor, né? Mas eu acredito que tenha como mudar tudo mesmo. E ali, por exemplo, na... Na classificação final, ainda mostra o rosto do Metal Mario na hora que você vai escolher o personagem lá. Então eu acredito... Que já tenha o mod mais completo ainda. Esse a gente vai conseguir aqui, né? Esse a gente vai conseguir... Estourar alguns balãozinhos aí, né? Toma. Toma na lata. Aí sai, banana. E ó, ele leva mal não, mas eu caí na minha própria banana, tá? Eu caí na minha própria banana. Apertei um lá. E já era, hein? Dancei, hein, galera? Ó. Dancei. Tá lá. Que sacanagem, hein? Ó só, cara. Tá vendo? Nossa, que lambança, hein? Essa aqui o Sonic não tá arrumando nada, não. Mas não é a culpa do Sonic, né? Não é o problema, não é o Sonic. O problema sou eu. Vamos lá, falta um minuto, hein? Um minutinho. Nossa, não consegui pegar o negócio. Vai, tem que estourar o balão de alguém aí, pô. Acabando o tempo, hein? Acabando, hein? Vou acertar esse pequenininho aqui, hein? Ah, filha da mãe, fugiu, né? Filha da mãe, fugiu, velho. Filha da mãe, fugiu, velho. E aí, vamos lá. Apertei o outro. Apertei o outro. Apertei mais um. Quem, quem? Terceiro? Até que não ficou tão ruim, não. Isso aí que seria... Pior. Beleza? Vamos botar o modo batalha. Vamos escolher aqui o outro modo. Porque temos o modo da moedinha. Coletar moedas. Esse polícia ladrão também é bem bacana. Vamos botar polícia ladrão. Vamos botar no... Botar no azul, né, galera? Nós somos azul, né? Botar aqui na do Super Nintendo. Clássica pista do Super Nintendo. Pra gente conferir aqui. Mas é muito top, cara. Muito maneiro mesmo. Com a luta danada pra mim instalar a voz do Sonic. Que eu falei, eu não vou jogar com ele com voz de Metal Mario. Não vou, cara. Eu sou ladrão, galera. Tem que fugir, hein? Tem que fugir. Tem que tentar fugir aqui de qualquer jeito. Tem que tentar fugir aqui de qualquer jeito. Tem que ficar, cara. Ó, tem uma buzininha. Já dá ruim o que eu tenho, cara. E agora, como é que, quem vai me soltar, me soltar, vai que fora, vai que fora. Vai fora, polícia. Beleza, liberamos alguns aí. Filho da mãe, cara. Vou aprender o geral, viu? Aprender o geral, mano. Um minuto, hein? Um minuto, hein, galera? Um minuto pra fugir, hein? Um minuto que eu tenho pra... Olha, filho da mãe, velho. Dei de cara com ela. Prendeu o geral, ó. Bandidos apanhados. A polícia ganhou, né? Teve jeito. A polícia ganhou. Olha só, muito da hora, galera. Tá muito bacana. Tá muito da hora mesmo. Beleza, pessoal? Esse foi o vídeo aí. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixe seu like, se inscreve no canal, ativa o sino das notificações, compartilha o vídeo com seus amigos aí, aqueles que são fãs desse nosso querido oriço azul aí. Forte abraço, galera. Até a próxima. Tchau, tchau.